Olá, como vão todos? Deixa eu ver se assim... Assim eu fico com mais iluminação, mais... Sabe como que é, né? Deixa eu colocar logo meu óculos, porque senão não vou conseguir ler os comentários. Senão eu vou ficar assim, ó. Mas vamos lá. Atrapalhando a galera que tá assistindo Masterchef. Eu vou assistir Masterchef amanhã. Gente, pelo amor de Deus, não me dê spoiler de quem saiu hoje, tá bom? Vou assistir amanhã, tá? E aí, meus queridos, felicidades em ver vocês, tudo bem? Gente, hoje, como eu falei no título da live, é o sorteio no Instagram, tá, gente? Vai ser sorteio no Instagram amanhã, segunda-feira, dia 1º, tem o sorteio pra vocês. Ou do... Esse aqui, ó. Laventure Blanche, que é classificado como feminino, mas que foi inspirado no perfume unissex, vai entender? E esse daqui é o tradicional, foi inspirado no Aventus, tá, gente? Então, quem quiser participar do sorteio que vai ter amanhã, tá bom, gente? É só seguir aí, ó, no arroba Johnny Togneri, lá no Instagram, tá? Quem não tem Instagram, é só baixar o aplicativo, fazer o Instagram, tá, gente? Como eu sempre falo, baixa o aplicativo, faz o Instagram, não precisa colocar foto no seu Instagram, é só seguir. Tá bom, gente? Então, já boa sorte. E o que que acontece? Eu vou ver se amanhã eu consigo anunciar um outro sorteio. Como eu falei pra vocês, tô querendo fazer sorteio de Chanel, tá? Eu vou ver se amanhã eu consigo ver esse negócio de sorteio de Chanel. Boa noite pra todos! Como vão vocês, meus queridos? Deixa eu ver quem tá aqui comigo, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Beleza! Sim, Bruno Costa! Com certeza! Vamos lá, Wagner John! E aí, Renascimento, boa noite, deixa eu falar com todo mundo, vamos lá. Eita, quero falar com todo mundo. Tem milhares de comentários aqui, não tô conseguindo ler. Tá, né? Maré, eu não... Os comentários estão assim, ó. Boa noite, boa noite, não tá entrando. Olha só, Félix Grilo. Obrigado, Félix Grilo. Ô, Locke, viu você fazendo... Locke entrou aí e já tá fazendo moda aí, ó. A Félix Grilo me deu dois reais. Obrigado! Muito obrigado aí, galera, ó. Boa noite, boa noite. Quem tá entrando, dá um likezinho aí. Estão com 140 pessoas assistindo mais ou menos. Só 32 likes? Como assim? Tomás... Ah, é, né? Tomás... 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 Nada, meu querido. Esse povo gosta, né? De fazer... Deixa eu ver aqui... E aí, Rafael, tudo bem? Boa noite, Ouro Branco, Sobral, Ceará. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu consigo responder todos vocês. Cadê o like, galera? Vamos lá, dá um like pra animar essa live. Vamos lá. Obrigado, Maurício. Obrigado, Delmar. E aí, Sanderson. James Barros, Júnior. Bonito, Pernambuco, Ceará. Goiânia, Andréia. Karine Braga. Obrigado, Karine. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo falar com todo mundo. Eita, não tô conseguindo... Deixa eu ver aqui. Boa noite aí pro Piauí. Salve. Deixa eu tentar ler aqui. Eu não tô conseguindo ler com todo mundo, não. Vamos lá. Salve aí pra Itu, São Paulo. Né, Ló, que você colocou aí, ó. E aí, tudo bem, Ricardo? Um abraço aí pra Anderson, Fortaleza. Boa noite, Rodrigo. Jogos tops. Tudo bem? Ó, Ponta Grossa. Parará. Parará. Gente, não tá... Parará. E aí, pra Alain Félix, Crateu, Ceará. Douglas. Douglas. Que é isso, Douglas? Tá muito mercenário. Like se você ganha um perfume. Que é isso aí, rapá? Não pode ser, não. Eita, olha só. Do Silval Santa Cantarina. Rio de Janeiro aí pro André. Caio. Lúcia. Ó. Jota Soares Cosméticos. Lubrito. Oi pra você. Vamos lá. Tudo bem, galera? Abraço aí pra Alisson. Pra Camila. Tudo bem, Ismael. Tudo bem, Vinícius. Um abraço pra... Um alô aí pro Pau Erguido. Um abraço aí pra Matias. Um abraço aí. Eita, tô tentando mandar um abraço pra todo mundo. Vamos lá. Olha, loca. Ó, tá chique. Boogar e Man Black. Ótimo. Essa temperatura é muito show. Beijos aí pro Belém do Pará. Camila Ramos. Beijo, minha querida. Boa noite, Helena. Michel Pereira. Tô querendo, tá? Um abraço pra Palmas Tocantins. É... Aranguda. É bom. Não. Ó, Silver Scent é bom. É ótimo, na verdade. Eu só não gosto do aroma. É gosto pessoal, tá? Rafael Oliveira cai bem sim, tá? Cai bem. Muito bem. Deixa eu tentar... Deixa eu tentar... Gente, hoje eu não... Hoje eu não tô conseguindo ler o comentário de todo mundo. Tá certo? Tudo bem? Pamela Neres Maranhão. Tudo bem, minha querida? Vamos lá. Araguatins Tocantins Emerson. Lúcia. Te amo também, Lúcia Pereira. Beijo. Deu uma... Eu tô tentando fazer dublê de Chanel sim. Agora... Não é eu deixar ganhar. É ter que usar sorte um pouquinho. Sabe como é que é, meu queridinho? Ana. Tudo bem? Goiás. Goiânia, né? Minas Gerais. Jeterson. Caio. Ó, obrigado, Caio Marcio. Eu também concordo, né? A Beauty Chanel é um dos melhores perfumes que existe. Obrigado pelo carinho. Mandar um salve pro Acre, né? Lá. Mandar até um salve aí pro meu tio, minha tia que mora no Acre. Pra minhas primas. Pro meu primo que mora em Rio Branco, no Acre. Abraço todo mundo. Meus inscritos do Acre. Jogos Tops. O sorteio é amanhã. Tá no Insta, tá? Eu não vou fazer hoje, né? Porque eu gosto de avisar pra galera. Relembrar do sorteio aqui, tá bom? No domingo pra fazer na segunda. Pra não pegar ninguém de surpresa, né? Porque vai ter pessoas que vão assistir essa live ainda até amanhã. Então, vai ser mais ou menos assim. Ei, Fátima. E aí, Fátima. Como foi a inauguração lá, minha querida? Sua lindona. Tudo bem? Luciana. Obrigado, minha querida. Minha querida. Beijo pra você. Boa noite. São José dos Campos. Aí pro Paulo Henrique. Mandar um salve aí pra Sanderson. Deixa eu ler o nome da sua cidade, Sanderson. Deixa eu ver se eu consigo ler. Eita. Deixa eu ver. Não tô conseguindo ler tudo. Para aí. Deixa eu ver. Sanderson, manda o nome da sua cidade novamente que eu perdi aqui nos comentários. Cassiano Juiz de Fora. Um salve aí pra Santos Toninho de Jaguariúna, São Paulo. Antônio, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Toninho? Caio Marcio. Eu não sei se o povo todo vai querer isso. Eu acho que o povo quer mais um Blu de Chanel ou um Sovagem da Dior do que um Dior Homo Colônia, entendeu? Vamos lá, mas quem sabe? Nada é impossível, né? Vamos lá, Lúcia. Tudo bem? Olha, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu vou perguntar às mulheres e aos homens. Gente, eu tô querendo... Não tá garantido. Eu tô tentando aí pra fazer esse sorteio nesse mês de abril. Eu quero sortear um Blu de Chanel masculino. E pras mulheres ou pros homens que gostam de perfumes femininos, eu tô querendo sortear um perfume feminino. Se caso, assim, se o vencedor ganhar, pode escolher o Blu de Chanel ou um perfume feminino. Gente, deixa aí nos comentários a mulherada e os caras, né? Vamos lá. A mulherada, deixa aí o nome de um perfume feminino que vocês gostariam que eu sorteasse. E os caras, falam aí o nome de um perfume feminino que vocês gostariam que eu sorteasse aí pra mãe de vocês ou pra esposa. Eu quero ver qual é o perfume feminino que a galerada mais gostaria de ver no sorteio. Vamos lá. Tudo bem? Moisés Moraes. Fé, meu querido. Segura a mão de Deus e vai. Vamos lá. Ah, Fátima, com certeza eu queria estar lá também, né? Vamos lá. Daniel Freire, eu tô pensando em Blu EDT, a não ser que a galera preferir o Blu EDP. Eu vou fazer depois uma enquete, se a galera... Eu vou fazer uma enquete no Instagram, se a galera prefere o Blu Eau de Toilete ou o Eau de Parfum, tá bom? Vamos lá. Lamei Trésor, J'adore. A ó, quem J'adore. Vamos lá pros femininos. Depois eu vou fazer uma joy de Arramp. Vamos lá. Um salve pra Caraguatatuba, Edson. Tudo bem? Angel, vamos lá. Aí, ó. Tá aí, ó. Lávia é bela. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Lávia é bela. Eita, bloqueou aqui. Vamos lá. Luiz Jordão, que é uma venta, né, Luiz Jordão? Ah, meu Deus. Vamos lá. Vamos ver aqui. Good Girl, Miss Dior. Miss Dior, Good Girl. É, eu não tinha pensado no Good Girl, sabia? Ah, muito. Vamos lá. Tio Antisex. Lá no Trésor. Eu vou anotar esses nomes dos femininos aí. Tá? Ok. Uhum. Vamos ver. O masculino eu já meio que decidi, que eu vou colocar Bleu de Chanel. Eu vou escolher com vocês no Instagram se é o Bleu de Chanel ou de Toilete ou de Parfum. Agora o feminino eu tô anotando aqui, tá? Caio Marcio, eu não vou sortear o Axe, não. Eu até dou pra você o Axe, se você quiser. Ó, Fátima. Fátima, Dior Malone. Dior Malone. Qual Dior Malone? Fala pra nós aí. Lá no Interresor. Ó, tá aí. Lá no Interresor. Vamos ver. Coco Chanel. Good Girl. Vamos ver. Louis Jordan, que é Louis Jordan. Sorteia um Aventos pra nós aí, Louis Jordan. Tem Hipnotic Poison? Ok. Abraço, José. Tudo bem, meu queridão? Já dó, né? A galera... Eu vou... Gente, eu vou fazer assim pros femininos. Eu vou colocar o nome mais desses que vocês indicaram, dos femininos. E vou fazer uma enquete. A enquete que tiver mais votações, eu vou ouvir pra sorteado feminino, tá bom? Vou tentar fazer esse sorteio. E do masculino tá pra seu bleu. Só tem que ver se é o Eau de Parfum. Ok. Boa noite, Fábio Barros, Diogo, Diego. Vamos lá. Isso aí, Jogos. Tops, BR. Maria de Lourdes, tudo bem? Boa noite, Hipnose da Lancome. Sim, Moisés. Amanhã é o sorteio, ó. Fiquei antenado. Um abraço aí, Renato. Tudo bem? Caiu, Márcio. Ai, vamos lá. Cássio, tudo bem? Tudo bem? Ah, tá. É Uruçanga. Ó, Uruçanga, Santa Catarina. Vamos lá. Ah, ok. La Viebella do Pouco tá pedindo La Viebella. Mandar um salve pra Ismael. É, de Oliveira, é só seguir no Instagram. Arroba Johnny Togneri, que lá tem a postagem com a foto desses dois perfumes na caixa. E o nome tem escrito sorteio em cima. Lá na legenda dessa foto tem dizendo como que é participar o sorteio, que vai ser amanhã, tá bom? Aí a mulherada pedindo Anjo Demon. Aí o cara, ó. A galera, aí o Israel falou do Scandal. Miss Dior. Mandar um, vamos lá. Channel 5. Aí, ó. A Gabriela tá falando. Tá? Então, gente, pra participar do sorteio é isso, tá? É só seguir no Instagram, que é arroba Johnny Togneri, que tá no título da nossa live, tá bom? Vamos ver. Tudo bem, Eraci? Tudo bem, Eraci Aguiar? Ok. Vamos lá. Lorena tá no Dior Addict, tá bom? Então, gente, o sorteio é assim. É só vocês pegarem e seguirem no Instagram, que lá tem a postagem. Tô ao vivo, sim, Claudio. Tô ao vivo agora. Tá lá. Tudo bem, Samuel? Samuel tá falando do Ancanoir. Ana Sique. Se quer make up, good girl. Ok. Vamos dar um salve pro Guarujá aí, né, Rodrigo? Um salve aí pra Santa Catarina, Edgar, Becker. Tudo bem, meu querido? Ok, Fátima. Vamos ver aí. Vamos ver. Sanderson quer um Pegasus do Pafan do Marli? Eu também quero um desse. Ai, meu Deus, eu quero esse também. Joaniza, onde eu lá? Tudo bem, meu querido? Vamos lá. Olha, Caio Márcio, ele gosta dos Jequitis, dos Avons e dos Axis. Vou mandar pra ele, tá? William Mello, salve pra você, querido. Sérgio Santana. Ok, Sérgio. Pode ir lá, meu queridão. Boa noite, Ismael, André. Ah, é Derliane. Tudo bem, Derliane? Muito show. Obrigado por saber seu nome, tá? Muito bom. Muito bom. Bom, vamos lá. Caio Márcio, compensa sim, tá? Compensa muito. Eu tô até com umas coisas aqui, ó. Aqui em cima que eu tô fazendo teste de decão. Do heroin, da Sapiente Eye. E eu tô com uns outros decãzinhos aqui, ó. Eu tô fazendo testes, tá, gente? Meus decãs caíram. Gente, olha só. Eu tô aqui com o meu decã do tobaco, vanilha. Sério, isso... Gente, isso aqui pra mim já dá já pra tobaco, vanilha. Eu não consigo usar muito. Gente, deixa eu só falar pra vocês rapidamente, ó. Eu tô aqui com o Tom Ford, ó. Que é o meu perfume da noite. O Noir Extreme. E eu tô testando agora o Tom Ford e o Noir tradicional. Tô querendo esse aqui também, tá? Muito gente... Muito gente boa. É muito bom esse perfume. Pode crer, Samuel. Vou falar... Pode crer. O Bugriaco já tem resenha no nosso canal. O Enquanto Noir vai fazer resenha, tá? Ronaldo, Marcelo, não dá pra fazer sorteio aqui na live. Eu fiz antes de ontem um... Como que eu falo? Uma charada. Mas já aconteceu a charada já. Santos só quer sortear um sovagem. A galera botou mais pro Blood Chanel. A Delmar, eu gosto mais um pouco de uma Demoselle, tá? Porque fica mais fácil de usar no clima do Brasil. Mas... Olimpia não fica muito atrás, não. José, eu pude crer. De uma coisa que o Eduardo tá falando lá, ó. Mandar um alô pra Blumenau, Santa Catarina. Ô, Oloque... Oloque, como é seu nome? Eu acho muito bom sim, tá? Inclusive, tava aqui, ó. Entrou até para os favoritos do mês, ó. O de Ventura. A galera pergunta sobre essa Pente Eye. Eu acho que é muito boa, gente. Os perfumes da Pente Eye, o que eu gosto, é que são perfumes diferentes dos perfumes modinhas. São perfumes mais criativos, mais artesanais. Eu gosto porque, por exemplo, esse frasco aqui de 25ml, que custa em torno aí de uns 87 reais. Gente, esse daqui é um eau de parfum concentrado. Praticamente quase um extrato. Então, assim, fixa e projeta bastante, tá bom? Então, eu super indico. Super indico. Eu gosto. Eles vendem decants, tá, gente? Quem quiser conhecer os perfumes da Sapiente Eye, eu indico os decants. Eles mesmo vendem decants pra vocês conhecerem. Ô, Louis Jordan, obrigado pelos 1,90, Louis Jordan. Obrigado. Tá? Gente, olha, eu já ganhei hoje praticamente 5 reais. 4,90 com essa live, vou dizer assim, tá? Fábio Araújo, vou falar assim, tá, meu querido? Vou falar assim, já encomendei uns 10 perfuminhos com a Inde Box, eu vou falar, tá? Louis Jordan é muito debochado. Johnny, compra um Aventus com essa grana aí e sorteia pra nós. Pode deixar. Gente, vocês, pra galera que não conhece o Louis Jordão, que tá aí, nosso queridão, Louis Jordão, também conhecido como Louis Jordan, ele é um youtuber de perfumes. Eu imagino que a maioria da galera que tá aqui já conhece o nosso amigo Louis Jordão. Seguem ele lá, tá? Gustavo Silva, ok, Gustavo, tá, meu querido? Ok, Deliane. Ok, obrigado pela consideração, tá bom? Obrigado, Fátima. Beijos, Fátima. Gente, Fátima é um amor de pessoa, né? Tiago, Big Pony One, não, não usei. Só que eu já senti o cheiro de alguns dos Big Ponys. Eu não lembro se foi o 2, o 3, eu não lembro, tá? Muito bem. Aí a Luciana falando, essa penteiai são perfumes diferenciados. São. São perfumes bem... Olha, ela tá aí, ó. Exatamente, concordo com você, Luciana. Eu gosto dessa penteiai que eles são perfumes bem artesanais. Então eles são feitos bem, de uma forma bem legal. Isso aí. O David Santiago... David Satiago tá aí, né? Perfume Black Caviar da marca Axis. Eu não conheço, ó. O único Black Caviar que eu conheço é o da Paris Elysées, que tem resenha no canal, tá? Mas esse eu não conheço, não. E aí, Gisele? Tudo bem, minha querida? Vamos então, Edmar. Olha, é só participar lá no nosso Instagram, Edmar. Vai que você ganha um perfume muito bom aí, ó. Já pensou? Gente, sério. Esse perfume... Eu conheci esse perfume através do Luiz Jordão. Você lembra, Luiz Jordão? Que você pegou e apareceu com esses perfumes aqui? Eu lembro que o Luiz Jordão apareceu com esses perfumes. E eu fui e conheci, cara. Eu gostei de todos. Eu tô agora com a coleção dos Laven Flour. Depois eu mostro pra vocês. Gente, eu gosto desses perfumes porque, gente, são perfumes assim, com qualidade dos designers mesmo, esses perfumes árabes. Eles imitam o cheiro daqueles perfumes de nicho, de mil reais. E assim, cara, você fica com um cheiro diferenciado. É muito show. Ângela Lima, obrigado, minha querida. Tá? Fala aí, galera, que tá entrando. Ô, Lu Soares, obrigado. Beijos pra você. Vamos lá. Pode crer, Edson, mas vamos fazer assim, tá? Aí, ó, Renata, ó, do Bois de Gaiaque Rose. Olha, tudo que tem Bois, tudo que tá escrito no nome Bois, eu gosto. Sério, eu gosto. Eu amo Vetiver, tá? Eu amo Vetiver. Caio, eu fiz um top 10 ou um top 15 de perfumes sofisticados. Caio perguntou aí perfumes masculinos que tem cheiro de riqueza. Eu fiz, eu acho, um top 15 de perfumes sofisticados que tem várias dicas pra vocês lá. Eu acho o Pure Malt simplesmente demais. Tem um cheiro sofisticado lá no Idelon. Sério. Fábio Araújo, olá pra você. Daí, Cunha, de onde? Tô pensando em comprar o Olympia Intense. Será que no meio importado, o que você acha? Se você gosta de um perfume baunilha potente, eu acho ótimo, tá? Vamos lá. Gustavo, né? Que é o Locke, né? Eu tenho... Eu não sei se vai ser do seu gosto, mas um perfume que tem nota de canela e rosa, assim, de ser uma milha, é o Egoiste da Chanela, tá? Tem resenha dele no canal, né? O Platinum Egoiste não. É Egoiste. Eu simplesmente amo esse perfume. Ah, Josiel Fernandes. Obrigado aí, meu querido. Querida, perfumes tem dois anos. Cara, sério. É muita coisa. É um perfume por mês. Não dá nem pra gastar. Graciele Luna. Beijo, minha querida. Oh, Englishman. Na minha opinião... Tem gente que não vai concordar comigo, mas na minha opinião é o Malbec Signature, tá? Eu não conheço a Arangodoy. Arangodoy, não conheço, acredita? Não conheço o Leandro Antunes. A Sueli, a versão que eu... Olha, qual é a melhor? Eu não sei te dizer, porque cada pessoa fala uma coisa. Mas de todas as versões que eu mais gostei do Invictus foi do Aqua de 2016, que coincidentemente é o mais odiado da linha, tá? Sanderson, olha, não precisa comprar no escuro, não. É o Patron, não, tá? O Guido Decans está vendendo o Decano do El Patron, se eu não me engano. Estava R$9,00 num Decano de 5ml. Ok? Mas, geralmente, se você gosta do Nero Liporto Fino, perfume com esse toque verde, cítrico, eu creio que você vai gostar, tá bom? Vamos lá. Englishman. Malbec Signature, tá, meu querido? Vamos lá. Vamos ver. Beijo, Fátima. Tá, minha querida? Aqui, ó, o coraçãozinho pra você. Pode crer, Alessandra. Eu queria ver também do Bom Michel, tá? Ô, Moisés Moraes, eu gosto de colocar mais de um comentário pelo fato de que quanto mais comentários a pessoa coloca, mais chance tem de ganhar. Entendeu? Mas, pra mim, se fosse um comentário, dez comentários, pra mim, tanto faz. É o que eu falo pra galera. Eu não faço sorteios pra ganhar inscritos. Porque eu já faço sorteios pros meus inscritos, entendeu? Tanto que eu até falo pra galera... Tanto que eu até falo pra galera aí... Que pode até marcar gente famosa que não vai me seguir, tá bom? Rafael Rezende. Eu gosto. Eu acabei de adquirir um agora, tá? Ai, meu Deus. Vamos lá. É muito bom, Alain Ezevedo. Obrigado, Luiz Jordão. Vamos ver. Falou, Felipe Lima. Vamos ver aqui. Obrigado, Investime, pela palavra, tá? De coração, tá bom? Obrigado pelas palavras aí. Abração, Luiz Jorda. Obrigado, Yuri Oliveira, pelas palavras, tá, meu querido? Aí, ó. Josiel Fernandes falando, ó. Guido de Câncer, confiável demais. Bem demais. Eu também concordo, tá? Vamos lá. Ah. Lock. Coffee Paradiso, sim. Me arrependi de não ter comprado. Eu me lembro que o Coffee Paradiso, quando eu tava viajando pra São Paulo, eu passei no aeroporto de Vitória, senti o masculino e feminino. Eu ia comprar. Acabei voltando na pressa. Eu não comprei, depois perdi a oportunidade de comprar e parece que tá sendo descontinuado, né? Ah, Sanderson, eu só conheço o Black Caviar, tá? O Victor, eu não conheço desses 1902, não, tá? Vamos lá. A Maria Iquimitsu, né? Ô, Maria, serve os Isemiak. Salve pra Sad Boy Team, tudo bem? Entendi, Moisés, entendi. Mas pode marcar, fazer um comentário apenas, dois. Não tem importância não, tá? Vamos lá. Ai. Vamos ver. Deixa eu ver. Tô perdido aqui. Peraí, gente. Peraí. Gente, gente, dá uma atualizada aqui, deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Jefferson. Jonas, é seu fã. Obrigado, Jefferson, meu querido. Mandar um abraço pro irmão do Gabriel Cardoso. Vamos lá. Se o nome do seu irmão não fosse um nome, Gabriel, tão ofensivo, até falaria, mas não posso falar aqui. Fátima. Obrigado, Fátima. Bruno Costa. Não, eu não acho o Joy da Dior muito doce, não, tá? Eu gosto. Inclusive, eu uso ele. Tá bom? Eu gosto. Tem até a resenha dele no nosso canal. Passa lá depois. Eu gosto desse perfume. É bem amiscarado. A Sad Boy Team, lá no Instagram, vai ter, tá? Vai ter amanhã. Diogo Santos chegou aí. Ó, Sueli Furlan. Ó, vamos. Sueli Furlan, não entendi a sua pergunta. Você quer um outro, a indicação de um outro perfume da linha Azarro, ou você quer um perfume desse estilo? Se você quiser um perfume desse estilo, tem o Herrera for Men e tem o Egoist da Chanel, tá? Então, eu adquiri um Leighton da In The Box. Só que se eu falar do Leighton da In The Box, eu não tenho como fazer uma comparação porque eu não conheço o Leighton da Parfums de Marley, né? Eu preciso conhecer, tá? Falou aí, Diogo Santos. Vamos ver. Falou aí, Moisés Moraes. Tudo bem, meu querido? Vamos lá. Lá no Instagram, pode deixar. A Fátima só usando perfumão, hein? Eita só. A Gerson, ainda não conhecia. Você acredita? Tem que conhecer. Vai lá. Deixa eu ver. Gente, perdi aqui. Gente, perdi aí, tá bom? Deu mal. Não tem como falar e responder porque eu ainda não conheço o In The Box. Eu vou conhecer o In The Box em breve, tá bom? Aí depois eu falo pra vocês. Mas eu acho que... Vou ser muito honesto com vocês. Marca de contratipo é assim. Eu nunca consigo achar, tipo assim, uma unanimidade em tudo. Tem perfumes que de uma marca é melhor do que da outra e vice-versa, entendeu? Então vai variando muito desse jeito. RG Merchó. Eu só conheço só mesmo o Crazy da Armaf, tá? Só conheço ele. Deixa eu ver aqui. Deliane, eu fiz resenha dele, tá? Eu acho ele docinho, tá bom? Vamos ver aqui. Eu tô perdo. Deixa eu ver. Adriano me perguntou uma coisa que ele vai viajar pra Bonito. Perfume marcante. Parece ocasião. Qual você indicaria? É marcante, marcante de cheiro forte? Ou você tá falando de marcante pra marcar a situação? Eu não sei como que é o clima de Bonito lá no Mato Grosso, sabia? Eu não sei. Qual estilo de perfume que você gosta? Pra eu poder te indicar. Boa noite de Egunó. Obrigado. Um perfume pra formatura, Maria. Ah, vamos lá. Você gosta de uma coisa madeirada, sofisticada? Estilo La Panthère? Eu acho ele bem diferenciado, tá? Vamos ver aqui. Ah, Felipe Matista perguntou no sorteio qual. Sorteio lá no Instagram, que vai ter amanhã, tá? Vai ter um sorteio lá. Tá na foto lá escrito sorteio dos perfumes do Oharaman, tá, meu querido? Passa lá. Olha, da Guerlain masculino. O que eu gosto, Caio? O que eu mais gosto? Nossa. É meio difícil de te responder. Nossa. Eu gosto muito da linha L'Homme d'Ago. Eu gosto muito do Cologne. Eu gosto de Toilette, de Parfum. Nossa, eu gosto, mas também do... Eu acho muito, muito, muito legal. Também... Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu sofro pra falar o nome do perfume. Guerlain. Ai, meu Deus. Gente, eu não consigo falar desse... Eu não consigo falar. É o... Eu gosto muito do Guerlain Homme e daquele... Daquele flunker dele. Gente, como que é o nome daquele flunker dele? Eu não consigo falar... Não consigo falar o nome daquilo francês, não. Sério. Eu não consigo falar. Jesus. Vamos ver. Qual Aquamarine, Jennifer? Fala pra mim. Fala pra mim. Vamos ver aí. Adriano Medeiros. Vamos lá aqui. Vamos lá. Eu tô perdido aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tô perdido aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Adriano Medeiros, você quer um perfume esportivo? É isso que você falou? Olha, é um perfume esportivo. Deixa eu ver. Eu gosto muito de... Eu gosto muito de... Quando falo em perfume esportivo, eu curto muito os perfumes da Lacoste, tá? Gosto muito da Lacoste, do Essential, mais ou menos assim, tá bom? Eduardo Brasil, você acredita que eu não sou muito chegado no instante Guerlão. Eu já tive um frasco e desapeguei, tá? Marcelo Rodrigues Quarto, desisto. Desiste de quê, meu querido? Fala pra nós. Vamos ver. Vamos lá. Horizonte, Ceará, Diogo Santos, uma lua aí. Salve para a Carpina, Pernambuco. Vamos ver. Fala, meu querido, Marcelo Torquato. 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 Igual de São Torquato, querido Espírito Santo. David, tem o que fazer, não é? Fátima. Oi, Fátima, minha querida. Eu perdi. Gente, eu recebo todas as perguntas aqui. Vamos lá. Yuri Oliveira, faz a pergunta de novo, meu querido. Eu perdi sua pergunta. Belém pergunta, o que é o sexo ou o que é o VIP? Feminino ou masculino? Se for masculino, eu prefiro o sexo. Se for feminino, eu prefiro o VIP, tá? Um abraço aí para Tony. Tudo bem, Tony, de Recife? Danone Santos, não conheço ainda. Aaron Godoy, olha, o perfume mais caro da minha coleção é o Creed Aventus, tá? Que foi R$2.000,00, mas eu não paguei. Foi presente ele. Agora, o mais caro que eu paguei mesmo foi o meu 1.200ml, que na época eu paguei R$450,00. Jefferson perguntou qual o pior perfume da minha vida. Olha para ser honesto que o perfume da minha vida é um joke. Eu sofro com ele. Perfume doce com tons cítricos que projetifique-se bem? Não estou lembrando de nada agora nesse quesito, tá? Perfume doce com tons cítricos. Geralmente, os perfumes doces que eu conheço não têm muitos tons cítricos. Papa Gouveia, abraço para você, meu querido. Tudo bem? Gostou, Sanderson, do Crazy Darmar? Que show! Mandar um abraço aí para Araxá, Minas Gerais, Marcelo. Tudo bem, meu querido? Eu estou meio perdido, confesso para vocês. É porque está com tantas perguntas aqui. É porque são várias perguntas, ao mesmo tempo eu não consigo pensar na pergunta. Eu não acho, não, Eduardo Brasil, lemar doce cítrico, não. Você acredita? Eu não sinto nada de cítrico no lemar, não. Mandar um beijão para Rio de Janeiro. Luciana, beijos. Vamos lá. Kayak Aero, muito bom, né, Yuri Oliveira? Ah, e um perfume esportivo bem legal. Kayak Aero também, ó. Tá bom? Nossa, David. Olha, eu tenho exclusivo da Dior, tá? Da Chanel eu não tenho. Eu queria muito um Chanel 22, sério. Eu queria muito. Mas eu tenho a Dior. Eu tenho o Rambal da Dior, tá? O Ud da Marrogani, eu conheço, tá, Valdeci? O Ud da Marrogani, ele me lembra o Lemalo, tá? Paulo Henrique, boa noite para você. Cássio. Estou perdido, está rendendo perdido, né, meu querido? Gente, eu não consigo pensar assim muito rápido de uma vezada só, tá? Delmar, não conheço, tá? O Paulo Verde da Nuance. Tem um Dio que perfumeu, se não me lembra. Kayak Ferreira, tá? É complicado, né, Kayak? Deixa eu ver aqui, gente. Marcelo Sanchez, eu não sei te informar, meu querido. Didi, ainda não fiz sorteio. O sorteio vai ser amanhã no Instagram, tá? Eu até coloquei aí, arroba, John Fogneri para seguir lá, tá bom? Olha, Diogo Santos, o perfume que é mais manjado para isso é o Bleu de Chanel, tá? Falo para você, funciona, meu querido, tá? Jennifer, doce aquático. Olha, perfume doce aquático que eu gosto. É o Aqua de Dio, é o de Toilette, tá? Eu acho ele docinho, aquático, tá? Exatamente, Papa Gouveia. Um abraço para o Belém aí, Marco, tudo bem? Rio do Martins, com certeza. Os Cubas não são ruins, não. Eu tenho Blue Sky e uso para ir para a Academia. Maria Thaís, tudo bem, minha querida? Abraço a você, obrigado. Obrigado, Trico Pinheiro, valeu. Ah, tá, Gilberto de Paula perguntando perfumes para outono masculino. Ô, Gilberto, eu fiz até um... Tem um top 15 de perfumes para outono, mas um perfume que eu gosto para outono. Esse aqui é muito bom, ó. Tom Ford, é bom para outono. Tenho aqui esse Alien masculino que ainda estou fazendo um teste. Gente, eu vou dar um spoiler para vocês desse Alien aqui masculino, tá? Eu não posso falar muita coisa dele porque eu ainda estou fazendo um teste. Mas eu confesso que esse perfume, quando eu senti ele pela primeira vez, eu não gostei não, tá? Não gostei do Alien masculino quando eu senti pela primeira vez. Vou te falar o porquê. Ele não parece em nada com o Alien feminino, tá? Ele não parece em nada com o Alien feminino. Eu fiquei até desapontado. Confesso que quando eu conheci esse perfume pela primeira vez, não gostei dele. Achei esse perfume decepcionante. Mas daí eu comecei a testá-lo, a sentir o aroma e eu comecei a gostar dele. Gente, eu fiz um... Acho que foi top 10 perfumes que eu não gostava antes e hoje eu gosto, gente. Esse perfume é assim. Eu achei engraçada a mesma coisa. Quando eu conheci o Aura, testei o Aura da Muglé pela primeira vez, eu não gostei. Sério. E agora eu estou gostando. Esse aqui é um ótimo perfume para outono. Estou gostando desse cheiro de couro que tem nesse perfume, tá? Emerson. Olha, meu querido. Se eu falar para você melhor, o perfume masculino com nota de couro. Olha, eu vou falar que é o Malbec Sport porque eu gosto dele. Mas tem gente que odeia, tá? Sanderson. Eu acho muito show. Um perfume bom para usar na academia. O Kayak Aero. Eu gosto do Cuba Blue Sky que é baratinho, tá bom? Renan Guedes. Como faço para ganhar no sorteio? É só seguir no Instagram lá que tem a postagem do sorteio. Tem uma foto lá no meu perfil do Instagram com o nome sorteio. Lá tem tudo explicando certinho, tá? Fábio Araújo. Vou fazer sim. Vou fazer um top 10 perfumes polarizantes que são aqueles perfumes polêmicos. Eu também tenho top 10 perfumes polêmicos, tá? Que é mais ou menos sobre isso. Júnior. Jivanshi Puong. Eu tenho que conhecer Jivanshi Puong. Sabia que eu não conheço? Mandar um salve para o Espírito Santo. Um salve para o nosso Espírito Santo. Eu queria mandar um salve para todos os meus conterrâneos capixavas. Tem muita gente que não sabe, mas eu sou do Espírito Santo, tá, gente? Tem pessoas que acham que eu sou do Rio de Janeiro. Tem gente que acha que eu sou de São Paulo. Eu acho que é porque eu faço uma coisa no interior. Às vezes assim. O povo acha que eu sou de São Paulo. Mas eu sou do Espírito Santo, tá bom? Eu sou do Sul e do Espírito Santo. Pode crer, João Vitor. Pode crer. Valeu aí, hein? Edson Ferreira. Apenas a versão ou de toalete, tá? A versão ou de parfum ainda continua na fase sendo feita, tá? Patrick Peno. Não conheço nem o Northwind, sabia? Adriano falou. Adriano Menezes. Muito show, né? O Carreira, não é? Sueli Furlan. Não conheço, tá? Fátima. Obrigado, minha querida. Você gosta quando eu faço live? Obrigada. Obrigada. Delmar Souza perguntou. Então, gente, olha. Tem gente que fala de Decans. Antigamente era mais fácil comprar Decans. Porque os vendedores de Decans, eles mandavam Decans dentro de caixinhas de DVD. Então, um frete, eu me lembro que era R$5. Só que o correio agora tá caindo em cima. Então, a pessoa que tá comprando Decans, tá pagando mais caro. Mas, eu acho que a Laís de Decanteria da Lá ainda consegue fazer isso, tá bom? Eu acho que... Não tenho certeza. Porque, ultimamente, os últimos Decans que eu comprei com ela, eu comprei no Sedex. Mas, ela fazia... Ela já fez já na caixinha pra mim de DVD. E, na época, foi R$5. Eu não sei. Pergunta ainda a ela se ela faz isso, tá? Anderson, LK, Tag Him, Darmaf, pra mim, é o melhor contratipo do Bluê do Chanel, tá bom? Eduardo Brasil, boa pergunta, porque eu ainda não o conheci. Ainda não o conheci. Bom, meus amigos, vocês são demais. Obrigado pelo carinho. Deixa eu só responder aqui o Emerson. O que você acha do Empire Gold? Emerson, falta esse perfume pra minha coleção. Eu preciso... Vou comprar um Empire Gold. Foi bom você falar isso aqui. Deixa eu só anotar aqui... Eu vou... Só anotar aqui rapidinho. Eu vou mandar um recado aqui pra minha vendedora de Rinodê. Pra encomendar o Empire Gold. Que eu tô esquecendo direto, tá? Só... Obrigado aí, tá, meu querido? Por me lembrar do Empire Gold. Vou perguntar se ela tem Empire Gold. Ok, só mandando pra ela. Mandei o recado aqui. Se ela tem pra gente fazer a nossa compra, tá? Alemi, obrigado pelo canal mais cheiroso do Brasil. Boa noite, Cineia. Gente, vamos lá. Obrigado aí pelas palavras, Fátima Sintonia, minha querida. Gente, gostaria de mandar um abraço pra todos vocês. Do fundo do meu coração. Gente, eu amo fazer essas lives. Eu estou adorando fazer lives. Gente, sério. Eu tô fazendo duas lives por semana. Eu tô adorando tanto fazer live. Que eu juro pra vocês, eu faria uma live por dia. Mas senão vocês vão ficar com raiva de mim. Já não tem nem mais título pra colocar em live. Não tem nem mais título pra colocar em live, tá? E... Mas eu tô fazendo aí as nossas lives. Gente, eu quero fazer uma live todo domingo. E eu quero ver se eu faço uma live de quinta-feira. Eu vou ver se eu consigo fazer duas lives por semana pra vocês. Espero que vocês gostem das lives. Quem gosta das lives, deixa o like. Gente, eu peço a vocês pra deixar os likes aí na live. Peço pra vocês deixar o like na live. Porque o like é a participação que vocês fazem comigo na live. Então, pelo like eu tô sabendo se vocês estão gostando do estilo de live que eu tô fazendo ou não, tá? Por isso que eu peço a todos vocês os likes. Olha, Marcos Pasquini aí, ó. Você acredita, Marcos Pasquini, que eu conheci esse perfume e eu quero? Marcos Pasquini, um querido de longa data, né? Tá comigo aí desde o comecinho do canal. Marcos Pasquini, obrigado por estar comigo desde o comecinho do canal. Ah, eu amei a declaração do suar. Eu quero... Foi bom você falar isso que eu tenho que comentar lá. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Então, quem gosta dessas lives, tá gostando dessas lives nesse estilo, deixa um like aí pra eu saber se vocês realmente estão gostando desse tipo. Se alguém tem alguma ideia pra uma live, fala aí pra nós, tá bom? Que aí faremos mais, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Eu, olha, é muito bom receber o carinho de vocês. Espero que vocês sintam de volta o meu carinho. Tô procurando ver se eu consigo fazer esses sorteios. Eu não tenho como dar um perfume pra todo mundo. Infelizmente, são mais de 200 mil seguidores. E, infelizmente, não tem como. Mas o que eu posso fazer pra vocês é dar o meu carinho e colocar os sorteios aí pra ver se alguém consegue ganhar, tá bom? Então, boa noite a todos. Obrigado a todos vocês mesmo do fundo do coração. Obrigado a todos que não assistiram nem o Masterchef pra estar aqui comigo. De coração, tá? Vocês são simplesmente, assim, demais. Obrigado mesmo, tá? E boa sorte a vocês pra participar do sorteio. Só pra recapitular. Vocês querem ganhar aí um La Venture Blanche ou um La Venture Tradicional? É só seguir no arroba Johnny Togneri aí. Tem a foto da caixa desses dois perfumes com o nome e sorteio em cima. Só vocês curtirem a foto e fazer um comentário marcando três amigos. Pode fazer quantos comentários quiserem, tá bom? E amanhã, à noite, eu vou fazer o sorteio. Então, boa sorte pra todos vocês. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo, tá, gente? Valeu, galera. Abração e obrigado por tudo, tá? De coração mesmo. Sério. Valeu, meus amigos. Muito bem. Tchau. 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 O que é isso?